Nesses 100 primeiros dias de gestão do Ministério, os idosos do país foram beneficiados por uma campanha que alerta para o envelhecimento ativo e saudável. Jovens de 148 cidades e em situação de vulnerabilidade puderam participar de um curso com foco no empreendedorismo. Essa oportunidade de se qualificarem, de poderem abrir o seu negócio com uma instrução qualificada. Para as mulheres, sete ações concretas saíram do papel com foco na prevenção ao assédio e à violência. Nós construímos inicialmente a partir do estímulo do Mácio Mulher, que começou no Carnaval, e aproveitamos para fazer ali um lançamento da campanha Meu Corpo Não É a Sua Fantasia. Oito secretários que compõem o Ministério trouxeram em detalhes as ações das pastas voltadas para a promoção da igualdade racial e proteção dos direitos de idosos, crianças, jovens, famílias e da pessoa com deficiência. Destaque para a regulamentação de dois artigos da Lei Brasileira de Inclusão, meta antecipada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. O projeto do governo que regulamenta a educação domiciliar também estava na lista das ações do Ministério. Ontem a gente já teve reuniões com líderes, com deputados, com inúmeras pessoas lá do Congresso Nacional, e a gente vai pedir regime de urgência e nós vamos conseguir aprovar logo. Obrigado. Obrigado.